E você já tinha construído uma amizade com elas, não? Sim, sim. Aquele tempo, já. Eu conheci a Patrícia no ponto de ônibus, então tinha muita simpatia pela Patrícia. Amava o carisma da Aline, mas só que a Aline morava... Quero dizer, morava mesmo. No outro quarto, ela dormia com a Melissa. Eu ficava com a Luciana. No quarto roxo. E a Fontine? E vou falar. Fala. Habla. A Luciana tinha crises no quarto, não querendo entrar no grupo. A diretora vinha conversar. Calma, ela não gosta disso, eu não quero isso, eu não quero essa música, eu não quero nada. E eu ficava assim, ó. Quietinha olhando. Ela já tinha meio que... Já. Já. Com a vontade de não fazer parte dali. Já. Dali daquilo, né? Desde o início. E até onde eu entendi, era a mais querida, assim. Ela não queria. Eu lembro desse episódio da diretora do programa, eu vim conversar com ela, ela tinha... Ela não gostava das músicas, ela não gostava do sistema, ela tava numa outra vibe, ela veio pra São Paulo pra estudar música, numa vibe Souza Lima... Entendi. É... Marisa Monte, de estudar música e fazer de tempo em tempo, uma brilhante cantora, talentosíssima. Mas quando ela entrou no projeto, ela não tinha o entendimento do que seria. Do que seria, e conforme ela foi vendo, ela não foi... Não bateu com o que ela queria pra ela mesmo. Não bateu pra... Não bateu... Foi ótimo. É. Não bateu bem pra ela. Não bateu bem pra ela. Tadinha. Não bateu. E ainda assim, ela foi levando. E ainda assim, ela foi escolhida. Exatamente. Ainda assim, ela foi escolhida. Aí tinha a produção, né? A diretora que... Exatamente. E aí... E aí foi. Você acha que foi isso que culminou na primeira saída dela, depois? Não só isso. Porque ela já não queria. Não só isso, cara. A gente tinha brigas violentíssimas com a produtora. E ela que encabeçava. Na maioria das vezes. Porque foi um negócio, tipo assim, quando a gente tinha 12 meninas, deram um contrato pra gente. E aí a única menina que levou advogado, não assinou. E saiu do programa. E todo mundo assinou. Ok. Mas só que a gente não sabia que lá dentro, tipo, tava aqui. A gente ia ganhar 300 reais por cada apresentação. E a tabela de músico era 350, 380, 400 reais. 300 reais. Como mínimo. É. Como mínimo. Tá entendendo? Então... Vocês fazendo 40 shows no... Exatamente. Então... 40 shows no mês. Conforme foi acontecendo. Primeiro foi o baque de soltarem a gente na rua e lidar com aquela multidão de gente falando assim, eu amo vocês. Eu falei, como assim? Ama. Você não me conhece. E a gente trabalha no prazo. Como assim ama? É muito bom. Eu vou amar. Mas ama por quê? É que essa cara foi... Como assim ama? Ama por quê? E chorando. Ama por quê? Eu não entendia. Não entendia. A gente até tinha um aparato psicológico. Vocês não estavam entendendo nada. É sério, né? Agora, só um parêntese aqui. Muito sério. Entendi. A menina que levou advogado. O advogado provavelmente viu que as cláusulas não eram legais pra... Ok. Entendi. Entendi, entendi. Ok. Mas assim, mesmo não tendo sido perfeito o contrato e vocês tendo passado muito perrengue, o que vocês ganharam com isso pra vida de vocês, de experiência e o público que vocês tem, que ama vocês até hoje, independentemente do que vocês façam individualmente, juntas, o que quer que seja, ela perdeu essa chance, né? De estar ali e, de repente, viver isso depois, né? Ela saiu antes de correr o risco. É... Perdeu. São escolhas da vida. Ela não estava feliz. E ela foi muito honesta e muito corajosa com ela mesmo e estava doente. A menina, você disse? Sim. Ah, que saiu. E estava doente. E rapou fora. Caramba. Entendeu? Aí... Aí ficou 11. Ficaram 11. Não, querida. Na hora que ela saiu. Isso daí já é a banda, já. Ah, não. É porque... Você tá falando da Luciana? É. Ah, eu tô falando da menina que saiu com o advogado. Ah, tá. Do advogado, tá. Ela que eu tô falando, que assim, antes de qualquer coisa, ela abriu mão, né? Abriu mão. Naquele finalzinho. Sim. Naquele finalzinho. Sim. Escolha, gente. E aí eram 12 nesse momento. Eram. Só ela não assinou, ficaram 11. Isso. E aí foi dessas 11 que veio esse momento da resposta. Aí acho que 11 foram pro Uruguai. Quando voltamos, iam ficar 8 na casa. E dessas 8 da casa, 5 ficaram em um grupo. Uhum. Acho que foram 6 meses de programa. E aí a mudança de vida de vocês foi assim? Foi. Uma agenda lotadíssima. Foi. Como é que foi? Você falou, avisou o pessoal do Negritude Júnior? Eles já estavam sabendo? É, já tava sabendo. Já tava. É isso? Avisou o pagode de saia? É. Lô, galera. O pagode já tava. Lô, pessoal. Fui, viu? É, mas... Foi. Porque, na época, o que que aconteceu? Uma das meninas era fiadora no apartamento. E o apartamento era... Tava alugado no meu nome. Quando eu saio, a gente tava devendo um monte de abriguel. E a mulher viu que eu tava com a cara na televisão. Sei lá o que que ela descobriu. As meninas saíram do apartamento. E depois ficou a conta comigo. Pra você? É. Caraca. Eu já entrei devendo no Rússio. Você cantava, tocava e ainda teve que pagar a conta. Ainda já entrei devendo pra produtora no Rússio. Porque eles pagaram pra limpar meu nome. Que eles falaram, não vão... Não vão... Vai que a mulher vai pra mídia. Sei lá o quê. Eu acredito. Entendeu? É. Ou seja, o Diego já veio virando a esquina, requebrando e devendo. Já. O Diego já veio. Já veio virando a esquina e atropelando a cinco já. Exatamente. Já veio com dívida na imobiliária o Diego. Já. Meu Deus. E aí, o começo daquilo tudo, né? A gente não sabendo lidar com... Não sabendo o que que era o dinheiro. Nenhuma das cinco, né? O que que era esse dinheiro? O que que eram esses números? O que que era aquilo? E a gente não tinha contato com as pessoas de fora. Era proibido mesmo, músico, falar... Eu lembro que eu saí um dia com um amigo. Um grande, excelente produtor musical, o Lua Lafayette. Que foi que me deu a primeira oportunidade aqui em São Paulo. E eu falo assim, Karen. Eu vi vocês lá no Gugu recebendo placa de um milhão e meio de cópias vendidas. Você acha mesmo que vocês venderam um milhão? Sabe quantos habitantes tem na cidade de São Paulo? Você acha mesmo que você vendeu só um milhão e meio? Aí eu fiquei assim, ó. É mesmo? Aí, chiclete, bola, ovo, que não sei o quê. Não, 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 não. Boneca. Boneca. E aí, o dinheiro mínimo, reuniões. Aí, vai pra Argentina pra pedir pra aumentar salário. E conversa com o dono da produtora. Continuava sendo o dinheiro. 700 reais, aumentou pra 700 reais o show. Porque de licenciamento, a gente não ganhava nada. A boneca mais vendida era a Eliana, segundo Rouge. Chiclete, sandálias, propaganda, isso tudo. Marisa. Amei. O show do Pacaembu. A gente tava ganhando 700 reais. Não acredito. No Pacaembu, apenas. É, lotando o Pacaembu. E aí, já tava o climão, né? Já tava brigas horrorosas. Porque a Luciana já tinha falado que ia sair. A Luciana já tinha falado que ia sair. Já tinha dado o tempo do contrato? Não. Ela saiu antes. O contrato foi dois anos depois. Ah, tá. A Luciana já tinha falado que ia sair. E aí, que vivia muita briga dela e da Fantini, coisa e tal. Então, tava o maior climão. E aí, o que que aconteceu? Chegou na hora do show, a Luciana baixou a chucha na Luciana. A gente ficou assim, ó. Oi? O que que tá acontecendo agora? Ela tá muito feliz. Alegre. Empolgar, entregou. Tomando famosa festa! Diz assim, ó. Aí, Fantini malandro. Eu lembro no anjo que a Fantini dá a volta assim, ó, pra ela não ficar no meio. Abraça assim, ó. Teve isso. É, bastidores que o público não sabe, né? Sim. Sim. E aí, foi. E resultou na saída da Luciana? Resultou na saída da Luciana, que foi muito bacana também, porque a gente se uniu bastante. A gente conseguiu falar um pouco mais, na medida do possível, com relação ao nosso trabalho. Sim. Que acho que trouxe um pouco mais de maturidade. E aí, continuou a batalha. E aí, continuou a batalha.